Pode me ajudar com uma cópia? Então, eu fico imaginando o que aconteceu na cabeça do João Bé nesse momento. Ele falou o seguinte, poxa, o trabalho que ele tá fazendo é bom e tudo mais. O que ele pode fazer que me ajude, que justificasse que eu continuasse para dar esse valor? E ele pode ter pensado, bom, eu tenho uma agência de branding, eu tenho uns caras de tráfego. Ah, mas os caras não manjam de cópia. Será que o Nathaniel pode me ajudar com cópia? E aí ele vai me pede, você pode me ajudar com cópia? Naquele momento eu falei, opa, acrescentar a cópia naquilo que eu já sei fazer, em termos de campanha e tudo mais, pode ser um diferencial. E aí, vamos lá, gente, eu vou compartilhar alguns erros que eu cometi para você não cometer esse erro.